Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, ainda mais agora nesse momento em que estou aqui trazendo mais um tutorial de uma linda ideia. Sim, esse lindo porta-pano de prato simples e super fácil de fazer. Você vai gostar. Eu sou a Elcilene e sejam todos bem-vindos aqui no canal. Aqui estou sempre trazendo ideias que possam te ajudar. E se você é novo aqui, se gostou do meu conteúdo, se inscreva e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos trabalhos. Aqui estão todos os materiais que estarei usando nessa confecção. Vou usar dois CDs, uma argola, vou usar uma tira de EVA que será o suporte da argola. Vou usar também esse pedaço de tecido, só lembrando que o tecido pode ser da sua preferência, tá? Vou estar usando também essa manta sintética, mais ou menos de 3mm, um pedaço de EVA branco, um laço, também pode ser da sua preferência, tá? Vou estar usando também essas pequenas flores de EVA, onde eu tenho um vídeo aqui explicando o passo a passo, tá aí no card. Vou usar também a cola de silicone, a cola quente, a tesoura e também vou usar um pedaço de fita que será o suporte do porta-pano de prato. Segue o passo a passo. Tchau. 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 sozinho